Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha só que linda essa toalha de mesa em tons de azul. Eu vou deixar na descrição do vídeo as cores que eu usei, tá? São três tons de azul, mas com certeza cada um escolhe a cor que quiser. Olha só que linda, gente! Vou deixar a medida também do etamine pra você poder cortar pra fazer essa toalha. Se você quiser aumentar, você faz esse motivo aqui maior. Pega o motivo e aumenta, tá? O canto você faz igual, não importa o tamanho. O canto sempre você vai fazer as viradas e o formato igual eu mostro no vídeo, tá? Não dá pra fazer muito menor que isso porque ela é bem grande aqui, olha. Ela é bem extensa no bordado. Então, se você pegar um tecido menor, talvez não caiba o bordado todo, tá? Olha só que linda que ficou. é um bordado que ele se repete, tá? Então, essa parte aqui a gente faz, depois a gente faz lá em cima também. Essa parte a gente faz, depois faz essa parte de ponta cabeça. E esse daqui é igual a esse. Então, é um bordado que se repete, mas no final fica essa belezura. Lindo, né, gente? Vou deixar umas fotos dos cantos, do bordado no geral, tá bom? Vamos bordar? Vamos lá! Pra gente começar, eu peguei o meio do meu etamine, peguei o etamine, dobrei ao meio, encontrei aqui a metade e vou deixar cinco centímetros de margem pra fazer o acabamento. Vamos começar no furinho do meio. Então, você vai colocar a sua agulha com a linha no furinho. Esse bordado, ele tem avesso, porque a gente não vai fazer somente nas traminhas de cima. Então, olha, eu deixo um pedaço de linha pro arremate. Você vai pegar e passar por todas as traminhas, todos os furinhos. Nós vamos passar pelos furinhos do tecido. Então, você coloca a agulha, a agulha vai pra trás. E no próximo furinho, você coloca ela de novo pra sair aqui na frente. Se fosse vagonite, a gente passaria nas traminhas, mas não é. É o eslavo ou iugoslavo, que o pessoal fala. Iugoslavo. Esse daqui, ele tem avesso. Vamos fazer, inicialmente, cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pontinhos, eu chamo essa linha que a gente deixa aqui por cima, tá? Cada pedacinho de linha é um pontinho. Vamos deixar cinco. Vamos subir. Um, dois, três, quatro furinhos. Volta um. E vamos fazer um pontinho aqui em cima. Coloca a agulha. Vai lá pra trás, volta. Fizemos aqui um pontinho. Agora, vamos descer. Conta um, dois, três, quatro furinhos. Volta um. E pega. Vamos fazer aqui nove pontinhos. No início, nós fizemos cinco. Porque quando a gente terminar a nossa volta, nós vamos fazer mais quatro. No total aqui, nós teremos nove. Pra ficar centralizado esse motivo. Por isso, que eu comecei com cinco. Então, sempre você coloca a agulha pra baixo no furinho e volta com ela no próximo furinho. Vamos fazer nove pontinhos de distância entre um motivo e outro. Aqui, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer aqui mais um. Nove. E agora, a gente vai fazer esse motivo. Vamos subir quatro furinhos. Um, dois, três, quatro. Volta um. Volta um. Coloca a agulha. E faz um pontinho. Desce quatro furinhos. Um, dois, três, quatro. Volta um. E aqui, vamos fazer nove pontinhos. É isso, tá? Essa carreira é bem simples. Aliás, o bordado todo é simples. No conjunto, ele vai ficando bem bonito, bem elegante. Mas, carreira por carreira, ele é simples. Então, você vai fazendo até chegar no canto do seu tecido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Daí, você sobe. Um, dois, três, quatro. Volta um. E aí, faz um pontinho lá em cima. Desce quatro. Um, dois, três, quatro. Volta um. E continua fazendo nove pontinhos. Tá bom? Vamos fazer essa carreira até quase chegar no canto. Quando tiver chegando no canto, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como fazer a virada. Agora, chegando aqui no finalzinho, nós temos que fazer nove pontinhos pra gente fazer a virada. Fazer o canto. Então, você faz o motivo e faz nove pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E pode perceber que aqui, no meu caso, ficou também seis centímetros. Cinco, seis centímetros. Você tem que deixar de margem de todos os lados, tá? Agora, pra gente virar, é muito simples. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A linha está aqui e você vai virar exatamente nessa carreira da própria linha, olha. Tá? Coloca a agulha aqui e faz nove... Deixa eu arrumar aqui. Faz nove pontinhos também. Tá? Desse lado. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Você pode virar o tecido também. Pra ele ficar de frente pra você. Ficando assim. Então, depois que faz nove... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, volta a fazer o motivo. Sobe um, dois, três, quatro, volta um e faz um pontinho ali em cima. Agora, a gente desce e continua fazendo o motivo até o outro lado. Então, aqui, a gente vai fazer nove novamente e vamos até o outro lado. Eu vou anotar aqui como sendo o canto número um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pra facilitar na hora de explicar todas as viradinhas. E aqui também, canto número um. Então, agora, a gente vai fazer esse motivo... Nesse outro lado aqui, tá? Você pode fazer quantos você quiser. Pode fazer esse motivo quadrado ou retangular. Tá bom? Só não pode fazer muito pequenininho, tá? Então, vamos fazer essa lateral aqui. Cheguei aqui no outro canto. Vou colocar aqui número dois. Canto número dois. Isso pra gente fazer a viradinha. Fazer o canto. Bom, fiz nove... Pontinhos. E saí com a linha aqui. Mas, no canto número dois, nós temos que sair com a linha... Em cima do último pontinho. E não do lado. Tem que ser aqui, olha. Cadê você? Aqui. Tá? Pra gente continuar nessa carreira. Não é aqui do lado. É em cima. E aqui, você continua e faz os nove pontinhos pra continuar o nosso bordado. Tá bom? Então, é diferente do canto número um. No canto número um, a gente faz... Termina esse pontinho, vem aqui pra cima e faz nessa carreira. No canto número dois, a gente faz uma carreira antes. Beleza? Vamos fazer, então, esse lado agora. Olha, eu tô com a agulha no verso, porque a minha linha tá acabando. Aí, eu terminei de fazer aqui o pontinho. Passei pro verso, e agora, eu vou arrematar. Normalmente, eu arremato assim, olha. Eu passo pelas traminhas logo acima ou abaixo do motivo da linha que a gente acabou de bordar. Então, eu passo... Por exemplo, aqui, eu passei quatro traminhas, vou passar cinco traminhas. Só na traminha, tá? Sem passar pro lado da frente, olha só. Só pelas traminhas, como no vagonite. E daí, eu volto, eu pulo essa primeira aqui e volto. Então, olha, fica arrematado no verso e não fica aquela coisa feia de arremate. Aí, é só você cortar, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que você está acostumada. Eu estou mostrando o jeito que eu faço o arremate. E pra começar, então, a gente vai começar agora aqui, né? No mesmo furinho. Eu venho aqui desse lado com a agulha e faço a mesma coisa, né? Coloco... Começo daqui, cinco traminhas, volto e coloco no furinho que a gente tem que sair, tá? É assim que eu faço os arremates nesse ponto. Olha só. Pega as traminhas aqui. E... Na mesma carreirinha. Da que a gente finalizou. Aí, eu volto pulando essa primeira. E aqui, eu vou sair no furinho... Eu acho que é esse furinho. Esse aqui, ó. Neste furinho. Deixa eu virar aqui o tecido, que é grande. Olha. Sai no furinho pra gente dar continuidade ao bordado. Aqui, eu bordei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu faço sete, oito, nove. Subo quatro, volto um. Continuo até chegar no canto. No caso, eu estou quase chegando no canto número três. Já volto pra mostrar pra vocês como a gente vai virar. Cheguei aqui no cantinho número três. E o três, a gente vira igual a gente vira no canto número um. Então, a gente finaliza o pontinho, passa por baixo do etamine e sai no próximo furinho. E agora, a gente vem nessa carreira aqui. No canto número dois, a gente anda nessa carreira aqui, na carreira ao lado. No três, não. É uma pra frente. Que é igual ao um, tá? Então, é só você fazer... Um pontinho pra frente, olha. Você termina o ponto. Passa por baixo do etamine, sai aqui no próximo furinho e continua nessa carreira aqui. Fazendo os nove pontinhos e o motivo e assim por diante. Belezinha? Vamos fazer, então, desse três aqui até o quatro. Quando chegar no quatro, eu volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no canto número quatro. Vou fazer os nove pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer o nono pontinho. E no canto número quatro, a gente vira a agulha, coloca a agulha aqui pra fazer o nono pontinho. Vira a agulha pra cima pra continuar fazendo os pontinhos nessa carreira aqui, nessa carreira. Então, o canto número quatro, ele é igual ao canto número dois. A virada é igual, tá? Então, aqui você vai fazer os nove pontinhos e o motivo. Eu procuro sempre contar nas primeiras carreiras com cuidado. Toda vez que eu faço o motivo, eu conto. Porque se eu errar nessa primeira carreira os nove pontinhos, o meu bordado vai dar errado. Então, se eu tomar cuidado na primeira carreira, as outras todas eu vou bem mais rápido, que eu não preciso ficar contando, tá? Então, na primeira carreira, a gente sempre demora um pouquinho mais contando todos os pontinhos entre os motivos. Bom, aqui no canto número quatro, a gente vai fazer o motivo, vai chegar lá no meio do etamine e vai encontrar com o início, que são o motivo do início, tá? Vamos fazer, então, pra gente dar continuidade na segunda carreira. Chegou aqui o tão temido encontro. Pessoal, se não der certo, se não encontrar, é porque os cantos você finalizou, virou errado, tá? Daí, tem que voltar e conferir. Então, os cantos a gente tem que seguir certinho pra poder dar certo aqui o nosso encontro do fim com o início. Tá bom? Vou finalizar aqui, vou arrematar as duas linhas aqui e já volto pra mostrar a próxima carreira. Olha, desse lado aqui, entre o quatro, canto número quatro à direita e o canto número um, deu dezesseis motivos desse. No meu tecido, tá? Vou finalizar e já volto. Bom, agora, essa segunda carreira, eu peguei esse azul aqui. E você vai ter que começar... No furinho, nesse segundo furinho aqui. Qualquer canto, qualquer lugar do seu etamine. Eu tô começando perto do meio do início, tá? Então, tem esse motivo. Pula um furinho. E sai com a agulha no próximo furinho. Deixa lá aquele pedacinho embaixo pro arremate. E aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer os pontinhos. Esses pontinhos... Nessa carreira de cima... Eles têm que ser diferentes do da carreira de baixo. Pode ver aqui, ó. Esse... Nessa carreira aqui, ó. Nessa trama aqui do etamine. Eu bordei, a linha passou por cima. E aqui, a linha passou por baixo. Tá? Eles têm que estar numa direção diferente... Da carreira de baixo. Não pode ser na mesma direção. Então, você vai chegar aqui no cantinho com a linha. E vai subir. Um, dois, três, quatro furinhos. Volta um. Aqui em cima, nós vamos fazer dois pontinhos. Embaixo, fizemos um na carreira de baixo. E aqui, fizemos dois. Agora, pra descer. Um, dois, três, quatro. Volta um. E aí, faz os pontinhos aqui entre um motivo e outro. Faz todos os pontinhos. Essa carreira é assim que nós vamos fazer. Esse motivo na volta toda. Aí, sobe. Pode vir aqui também, ó. Na diagonal do furinho. Sobe quatro e volta um. Ou pega na diagonal. Desce, pega esse furinho bem no canto. E continua. Vamos fazer, então, essa carreira. Quando chegar no cantinho ali, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá? Chegando aqui no cantinho. Você vai fazer a virada como no primeiro... Na primeira vez. Na primeira cor. Vai caminhando. Fazendo os pontinhos. Até chegar uma hora que não dá mais pra ir pra frente. Aí, vai ter que virar. Certo? Olha só. Coloca a agulha aqui. Sai aqui. E não tem mais jeito. Tem que virar. Então, aqui a gente continua... O nosso caminho. Então, a virada é automática, né? Sempre seguindo a primeira carreira. Aí, é só continuar fazendo o bordado. Vamos fazer o canto número 2. Olha só. Vai ficando assim. Vamos fazer, então. Chegando no canto número 2, eu volto pra mostrar pra vocês como fazer o canto número 2. Chegando aqui no canto número 2, vamos pegar todos os furinhos pra fazer os pontinhos. Na hora de virar, você vai ver que é fácil também. Que a gente já tem a base, né? A gente já tem a primeira carreira. E isso facilita bastante. É só acompanhar... A primeira carreira. Olha. Sai com a agulha aqui. E agora, entra com a agulha aqui. Mas, a gente tem que sair pra frente. Não tem outra opção. Pra gente continuar bordando dentro do nosso motivo. Né? Então, é bem simples os cantos. Certo, pessoal? Vamos fazer, então, essa carreira toda, a volta toda, tá bom? O canto 1... É igual ao canto 3. O 2 é igual ao 4. Mas, não tem erro, né? É só seguir. Vamos fazer, então, a volta toda com essa cor. Agora, com essa cor mais clara, 2151. Nós vamos fazer a terceira camada desse motivo. Então, você pega as traminhas, sempre mudando a direção da carreira de baixo. Aqui, você vai subir. Um, dois, três, quatro. Volta 1. Vamos fazer um pontinho aqui. Vamos subir novamente. Um, dois, três, quatro. Volta 1. Faz um pontinho aqui em cima. E desce. Desce 4, volta 1. Faz um pontinho. Desce novamente. 4, volta 1. Pega aqui, esse furinho bem no cantinho. E a gente faz, novamente... Todos os pontinhos aqui preenchendo até chegar no próximo motivo. Pode ver que esse mais clarinho, esse azul mais clarinho, ele é igual o azul mais escuro, na mesma direção. E o azul médio, ele fica em outra direção, em outro... Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui na mesma direção, e esse aqui diferente, ó. Esse aqui na mesma, e esse diferente. Sempre tem que tá... É... É... Diferente, tá? Da carreira de baixo. Senão, não dá certo. Alternado, né? Os pontinhos sempre são alternados. Aqui, olha... Vou fazer mais uma vez. Sobe 4, volta 1, e aqui faz um pontinho. Daí, sobe de novo 4. 1, 2, 3, 4, volta 1, e faz um pontinho aqui em cima. Agora, desce. Desce 4, volta 1, pega esse furinho. Novamente, desce. E faz os pontinhos aqui entre um motivo e outro, tá? No canto, é a mesma coisa das carreiras anteriores. Não tem segredo, é só fazer reto, acompanhando a linha, tá? Vamos fazer, então, a volta toda com esse motivo. Olha, ficou assim, então, as nossas três carreiras. Agora, nós vamos começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, vou mostrar pra vocês como nós vamos começar. Nessa parte aqui, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos. No meio, você vai subir 14 furinhos. Então, você conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Coloca a agulha neste furinho e faz um pontinho aqui. Este pontinho tem que tá na mesma direção deste. Do pontinho do meio, tá? Sai com a agulha aqui. E agora, nós vamos fazer este motivo da cor azul, clarinha. Nós vamos fazer ele pra lá. Vamos fazer de ponta cabeça. Vamos dizer assim. Então, essa parte aqui é esta parte, tá? Conta aqui. Um, dois, três, quatro. Volta um. E faz um pontinho. E agora, nós vamos fazer esta parte. Vamos descer. Um, dois, três, quatro. Volta um. E aqui, nós vamos fazer sete pontinhos. Como neste azul clarinho. Vamos fazer... Sete pontinhos em linha reta. Um, dois. Um, dois. Um, três. Um, dois. 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 E sete. Eu estou com a linha mais escura. Com a que a gente usou por primeiro aqui, tá? Agora, vamos fazer esse motivo da azul claro. Novamente, pra baixo aqui. Então, a gente desce. Um, dois, três, quatro. Volta um. E faz um pontinho aqui. Novamente, a gente desce. Um, dois, três, quatro. Volta um. E faz um pontinho. Aqui. Agora, a gente sobe. Um, dois, três, quatro. Volta um. Vamos fazer um pontinho. Vamos subir novamente. Um, dois, três, quatro. Volta um. E aqui, nós vamos fazer sete pontinhos. Um, dois, três, quatro. Essa vai ser a nossa carreira nesse motivo. Pode ver que esse pontinho do meio ficou exatamente no meio da carreira azul claro. Como no início. Um, dois, três, quatro. Tá certo? Vamos fazer, então... Até chegar no cantinho. Quando chegar no cantinho, eu volto pra mostrar pra vocês como fazer. Como fazer o canto. Tá bom? Vamos fazer, então, pessoal. Chegamos aqui no canto. Tô no canto número dois. Olha. Um espacinho aqui antes desse último, tá? Então, eu vou descer, igual eu estou fazendo aqui. Um, dois, três, quatro. Volta um. Pego. E vou fazer um pontinho. Vou subir. Vou fazer aqui um pontinho. E quando chegar aqui, nessa parte de cima. Vou subir. Um, dois, três, quatro. Volta um. Aqui, eu vou fazer somente um pontinho. E vou fazer a virada. A virada, o canto, eu vou fazer igual ao que eu fiz aqui. Nesses cantos de baixo, que a gente fez pro primeiro. Então, no canto número dois, a gente sempre virou na mesma direção do furinho. Então, aqui eu volto. E saio aqui em cima. Na mesma direção do último, da onde entrou a linha por último. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui, eu vou fazer um pontinho também. E vou fazer esse motivo pra cá. Então, eu posso virar o etamine. E vamos fazer o motivo. Um, dois, três, quatro. Volta um. E faz um pontinho. Mais uma vez, desce. Um, dois, três, quatro. Volta um. E faz aqui um pontinho. Sobe. E sobe mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Volta um. E aqui em cima, a gente continua fazendo o nosso motivo. Então, aqui, nessa carreira, nós vamos pegar sete pontinhos. Tá? E perceba que esse pontinho está na mesma direção desse daqui. Do meio aqui. Na mesma direção. Vamos fazer sete, descer e fazer. Então, vamos fazer isso até o canto número três. Quando chegar ali no canto número três, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos fazer, então. Cheguei aqui no canto número três, que é igual ao canto número um. Então, olha, no meio desses dois últimos, aqui está o canto. No meio, você faz um motivo. E agora, você faz um pontinho. Pra virar, nós vamos analisar esse canto. Pra virar no canto um e três, a gente faz um pontinho, passa por baixo da trama e sai no próximo furinho. Então, aqui, a gente fez a mesma coisa. Um pontinho, passa por baixo da trama e saiu no próximo furinho. Agora, a gente vai subir pra cá. Então, faz a mesma coisa aqui. Um pontinho. Aí, você vai fazer o motivo. Então, desce. Um, dois, três, quatro, volta um. Mesma coisa. Um, dois, três, quatro, volta um. Faz um pontinho. Sobe. Um, dois, três, quatro, volta um. E aqui já é a carreira dos sete pontinhos. Um, dois, três, quatro, volta um. Sete, aí você volta a fazer o motivo, tá? Presta atenção pra ver se esse pontinho está bem no meio desse daqui de baixo. Se tiver, é porque você fez o canto certo. Você virou certo, tá bom? Vamos fazer, então, a volta toda, beleza? Agora, essa próxima carreira, nós vamos fazer exatamente igual a essa daqui. A mesma cor, inclusive. Esse motivo é igual a este, só que esse aqui está invertido, né? Então, a linha do meio é exatamente igual a linha do meio da carreira de baixo. Você vai pegando todas as traminhas, lembrando sempre de alternar aqui, fazer as traminhas de cima alternadas com a de baixo. E aqui, você vai descer, um, dois, três, quatro, volta um, pega esse furinho no cantinho. E aqui, vamos fazer dois pontinhos. Sobe, volta um. E vamos fazer todos os pontinhos necessários pra chegar até o próximo motivo. Super tranquilo esse motivo até agora. Ele todo é fácil de fazer, né? Ele é só um pouquinho demorado. E é um motivo grande. Então, vai ficar lindo, né? Vale a pena. Vou fazer mais uma descida aqui pra vocês verem. E daí, a gente vai fazer a volta toda. O cantinho ali também é super tranquilo, é super fácil. É igual o canto da carreira de baixo. Depois que fez o primeiro, aí é fácil, né? Primeira carreira sempre é mais importante. Depois, as outras é só seguir. Tá? Então, é isso. Vamos fazer essa carreira na volta toda. Então, aqui, na hora de fazer o canto, eu tô no canto número um. Preencha aqui o espaço, sobe, volta um. E vai fazer um pontinho. Aí, já vira. Pode até virar o etamine. Continua aqui, faz um pontinho novamente. Desce quatro, volta um, preenche o espaço aqui embaixo, fazendo dois pontinhos. E daí, continua com o bordado. Todos os cantos vão ser assim, bem facinho. É só acompanhar os furinhos, né? E o canto com a linha mais escura. Tá? Olha só, que lindo. Bom, agora, eu peguei esse azul clarinho pra gente fazer essa terceira carreira nesse motivo que a gente tá bordando. Então, você vai pegar todas as traminhas... Sempre, diferentemente da carreira de baixo. Alternando com a carreira de baixo. Então, qualquer canto do seu bordado, você dá início. E a gente vem bordando. A carreira toda. Quando entrar nesse motivo aqui, nós vamos fazer... Esse... Pegar duas... Traminhas e fazer um pontinho dentro. Mas o canto... O canto é tranquilo também, é só seguir os cantos anteriores. Nessa parte aqui, o canto é facinho, é só seguir. Então, aqui, olha... Chegando no motivo... Faz mais um aqui... Aí, a gente desce... Desce quatro e volta um. Quatro, volta um... Pega e faz um pontinho aqui dentro. Daí, você vai subir... Quatro, volta um... Pega essa traminha... E aqui, você vai fazer até o fim, até você chegar... No último furinho. Chegou aqui no último furinho... Não tem muito o que fazer... A gente vira. Pega aqui... Faz um pontinho aqui também... Desce... E faz um pontinho aqui dentro. Sobe... Pega o pontinho aqui bem do ladinho e continua... A carreira. Então, essa carreira com essa cor clarinha... É facinho também, porque é só seguir o que a gente já fez nas outras. Né? Virando aqui... Aí, é só você... Continuar... A sequência. Pegando todos os furinhos... Diferentes, né? Variando com... A carreira de baixo. Tá? Vamos fazer, então, a volta toda dessa carreira... Pra... Seguir adiante com a próxima. Pronto. Essas duas carreiras aqui, a gente já terminou. Agora, vamos... Vamos começar o próximo motivo. Eu peguei essa linha mais escura... E aqui, olha... Nesse conjuntinho, qualquer um deles... Você vai contar... Nesse furinho aqui de cima... Desse primeiro, você vai contar... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Nesse quinto furinho... Você vai sair com a linha por baixo. Lá de baixo. No quinto furinho. No quinto furinho. Deixa um pedacinho lá embaixo pra fazer o arremate. Então, ó... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Nesse quinto furinho... Nós vamos começar... A... Fazer o próximo motivo. Aqui... Nós vamos fazer... Seis pontinhos... Entre... Esse motivo... E esse... Três... Quatro... Cinco... E seis... Agora... Nós vamos subir... Vamos fazer... Um... Dois... Três... Quatro... Volta um... E faz um pontinho aqui... Vamos subir novamente... Um... Dois... Três... Quatro... Volta um... E aqui... Nós vamos fazer dois pontinhos... Um... E dois... E vamos descer... Um... Dois... Três... Quatro... E aqui a gente faz um pontinho... Desce, um, dois, três, quatro, volta um. Aqui, nós vamos fazer seis pontinhos. Então, esse vai ser o motivo que nós vamos utilizar nessa carreira, a volta toda. Fazendo seis pontinhos entre os motivos. Quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, a gente sobe. Um, dois, três, quatro, volta um e faz um pontinho nessa subida. Sobe novamente. Um, dois, três, quatro, volta um e aqui a gente faz dois pontinhos. Um, dois. Desce. Um, dois, três, quatro, volta um. Faz aqui um pontinho. Desce novamente. Um, dois, três, quatro, volta um. E aqui, nós vamos fazer os seis pontinhos, tá? Vamos fazer esse motivo até chegar ali no cantinho. Quando chegar no cantinho, eu volto pra mostrar pra vocês como fazer. Mas, esse canto também é fácil. Não tem nada demais. Tá? Vamos fazer, então. Bom, chegando aqui no canto, eu tô no canto número dois. É só você continuar fazendo a linha reta. E virar conforme o canto. Então, nesse dois aqui, olha. Aí, você coloca a agulha nesse furinho e já vira pra cima. E aqui, você vai fazer o mesmo número de pontinhos que você fez aqui. Aqui, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui, olha. Desse lado, serão nove também. Pra começar a fazer o motivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fez nove, aí, começa o motivo. Um, dois, três, quatro, volta um. Faz um pontinho aqui. Um, dois, três, quatro, volta um. Faz dois pontinhos. Aí, desce. Um, dois, três, quatro. Desce, faz um pontinho. E desce novamente. E agora, começa a fazer seis pontinhos entre um motivo e outro. Tá? Vai ficando assim. Então, vou mostrar esse canto aqui pra vocês. A gente tá aqui no canto número três. E a gente pega aqui todas as treminhas. E vira. Aí, vai fazer o mesmo número de pontinhos de um lado. A gente faz do outro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui, faz nove também. E começa a fazer o motivo. Tá? Então, vamos fazer dessa maneira. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Essa próxima carreira é um contorno desse motivo que a gente acabou de fazer. Então, você pega todas as treminhas no meio. E aí, a gente vai subir. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz um... Pontinho aqui. Sobe. Um, dois, três, quatro. Aqui em cima, nós vamos fazer três pontinhos. Um, dois, três, três. Vamos descer quatro, volta um. E fazer um pontinho aqui. Desce novamente, quatro, volta um. E no meio aqui, nós vamos fazer todos os pontinhos até chegar no próximo motivo. Dois... Três... Dois... 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 Aí, sobe novamente. E a gente faz um pontinho aqui em cima. Sobe novamente, volta um aqui, aqui em cima vamos fazer três pontinhos. Um, dois, e três. Vamos descer, quatro, volta um, faz um pontinho novamente. E desce, e faz aqui todos os pontinhos até chegar no próximo motivo. Sempre esses pontinhos aqui são alternados com a carreira de baixo, tá? Vamos fazer na volta toda, o canto também é super fácil, é só seguir o motivo anterior. Só seguir os furinhos, tá? Não tem segredo nenhum. Bom, essa próxima carreira agora, a gente vai utilizar a cor média. Então, nós vamos pegar todas as traminhas aqui no início. Qualquer meio desse motivo, você pode pegar. Em qualquer parte. Aqui, a gente sobe. E aqui, a gente sobe novamente e vai pegar aqui em cima quatro pontinhos, a gente vai fazer. Dois. Três. Três. E quatro. Aí, você vai descer. E vai fazer um pontinho aqui. É um contorno, né? Desce aqui no cantinho e também faz todas as traminhas no meio desses dois motivos. Daí, sobe e faz novamente, tá? Então, nós vamos fazer esse contorno na volta toda. Olha só, pessoal, como está ficando. Esse aqui ainda vai crescer um pouco mais, tá? Bom, essa próxima carreira, eu vou utilizar essa mesma cor. Esse azul médio. Nesse motivo aqui, eu vou fazer duas carreiras com cada cor. Então, já fiz duas com o azul escuro. Vou fazer duas com o azul médio e depois mais duas com o azul claro. Tá? Aqui no meio, você pega todas as traminhas, sempre alternando com a traminha de baixo. Pra dar certo aqui no furinho, senão não dá certo. Tá? Agora, a gente vai subir. Então, nós vamos fazer quatro pra cima, volta um. E aqui, a gente faz um pontinho. Vamos subir novamente, quatro pra cima, volta um. Aqui, nós vamos fazer dois pontinhos. Um. Dois. E vamos subir. Um, dois, três, quatro, volta um. E vamos fazer um pontinho aqui. Vamos descer, quatro, volta um. E aqui, vamos fazer dois pontinhos. Um. Dois. Desce. Quatro, volta um. Faz um pontinho. Um. Novamente, desce, quatro, volta um. E aqui, a gente pega todos os furinhos, preenchendo esse espaço. Tá? Sobe novamente. Vamos fazer esse motivo, a volta toda. O canto tá tudo igual, tá? Não mudou nada, sempre acompanhando o tecido. Os furinhos, né? Então, aqui, sobe, desce. Pega. Desce novamente. Então, é um contorno, mas tem esse pontinho ali em cima. Certo? Olha só. Bom, então, vamos fazer a volta toda, que o nosso bordado vai crescendo. Tá? Esse aqui é o que a gente fez pelo início. Eu já fiz aqui uma bordinha, costurei, dobrei duas vezes, um meio centímetro, depois mais meio, e passei uma costurinha aqui com a máquina, só pra não ficar desfiando. Depois, a gente vê o que faz. Olha o canto. Canto não tem segredo, é só ir acompanhando, tá? Vai acompanhando. Que daí, fica fácil pra virar. Tá certo? Vamos fazer, então, essa carreira com esta cor, ou com a cor que você estiver bordando, tá? Pra gente voltar pras duas próximas. Agora, vamos utilizar essa cor mais clarinha por duas carreiras. Aqui, você pega as traminhas, aqui no meio, em qualquer lado da sua toalha. E vamos fazer o contorno. Então, sobe quatro, volta um. Faz um pontinho aqui. Sobe novamente, quatro, volta um. Aqui, nós vamos fazer dois pontinhos. Um. Dois. Vamos subir. Quatro. Volta um. E aqui em cima, nós vamos fazer dois pontinhos também. Um. E dois. Agora, a gente desce. Um, dois, três, quatro. Volta um. Vamos fazer dois pontinhos aqui. Vamos descer novamente. Quatro. Volta um. Vamos fazer um pontinho. E aqui no meio, nós vamos fazer dois pontinhos. Um. Esse é o motivo dessa carreira. Olha só. Já fiz aqui uma parte. É um contorno, tá? E olha como vai ficando o nosso bordado. Aqui no canto é simples, é só acompanhar os furinhos e virar, não tem segredo, tá? Vamos fazer, então, na volta toda, e aí, a gente volta pra última carreira desse motivo aqui. Essa última carreira, eu vou continuar com essa cor mais clara, aqui no meio, a gente vai fazer um pontinho, sempre intercalando com a carreira anterior, olha só. Daí, nós vamos subir quatro, volta um, esse daqui de cima a gente faz um pontinho, sobe novamente, aqui nós vamos fazer dois pontinhos. Vamos subir, vamos fazer um pontinho aqui. Vamos subir mais uma vez. Um, dois, três, quatro, volta um, e aqui em cima a gente vai fazer um pontinho. Daí, a gente desce. Faz dois pontinhos aqui embaixo. Aí, a gente faz o contorno que a gente tá acostumado já, né? Desce novamente, faz um pontinho. Aqui no meio, a gente desce. Vai caber um pontinho aqui. Daí, a gente sobe e faz novamente esse motivo. Nós vamos fazer esse motivo aqui, com essa parte aqui de cima, por todo o bordado, somente nas pontas que não. Só nas curvas que não, tá? Então, vamos fazer. Bom, quando a gente chega no canto, nessa carreira aqui, nessa última carreira, aí o canto vai ser um pouco diferente. Porque nós não vamos fazer esse, essa última subida. Nós vamos passar reto aqui. Então, no último motivo, estou aqui no canto. Vou fazer aqui esse último motivo. Então, você... No meio, você pega todas as treminhas, normal. Vai subir aqui. Vamos fazer um pontinho. Um. Um. Vamos subir novamente. Aqui em cima, a gente faz dois. Um. E aqui, a gente sobe e passa reto. Então, a gente não vai fazer esse motivo dessa última carreira. A gente vai simplesmente passar reto. Só nos cantos, tá? Nos quatro cantos. Esses dois motivos. Este. E este. E este. E este. São... Este e este. Nós vamos passar reto aqui. Então, aqui, olha, você passa reto. Não faz a subida. E aqui, a gente desce normalmente. Pra fazer o... O nosso cantinho. Então, aqui, a gente faz duas. 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 Dois pontinhos. Desce. Faz um pontinho. Aqui, não tem segredo, gente. Você já tá fazendo direto isso, né? Desce aqui. Faz todos os pontinhos até chegar ali no furinho, no último furinho. Chegando aqui no último furinho, a gente vira. Pra continuar fazendo o nosso bordado. Virou. Sempre prestando atenção se os pontinhos estão ficando intercalados. Mas, se você começou no furinho certo, sempre intercalando, aí, você pode fazer o bordado inteiro, que nunca vai dar errado. Tá? Então, aqui, olha. A gente vai subir. E vamos lá na última parte, a gente vai passar reto também. Não vamos fazer... A nossa subidinha de última carreira. Aqui, a gente passa reto. Então, olha. Aqui, vai ficar com três pontinhos. Aqui em cima. Desce. E aí, a gente continua fazendo. Mas, no próximo, aí, a gente já faz a subida. O motivo lá em cima. Tá? Aqui, normal. Agora, a gente sobe nesse segundo aqui. Aí, a gente já volta a fazer o motivo com a partezinha lá em cima. Só nos dois motivos do canto, é que a gente não faz. Aqui, a gente já faz. Sobe quatro, volta um. Faz um pontinho. Sobe um, dois, três, quatro, volta um. E faz um aqui em cima. Aí, a gente desce. E aí, continua, tá? Todos esses daqui, a partir daqui, vão ter esse biquinho até chegar no último pra fazer o canto. Tá? Então, vamos fazer, olha. Somente esses dois, a gente não faz esse biquinho nessa última carreira. Esses dois de cada canto, tá bom? Vamos fazer, então, a volta toda. Olha, pessoal, como tá. Agora, eu vou ensinar pra vocês essa parte aqui, que é o próximo motivo. É o início do próximo motivo, tá? Nós estamos aqui até agora. Fizemos esse levantadinho e na curva a gente não fez. Tá? Tô aqui no canto número um. Então, vamos começar a fazer essa nova parte. Eu peguei novamente a cor mais clara. Então, bem nesse levantadinho, no mesmo furinho da linha de baixo. No mesmo furinho que a gente usou pra fazer essa carreira aqui, nós vamos entrar com a agulha e vamos fazer exatamente o mesmo movimento. Então, vai ficar duas linhas passando por aqui. Um, dois, três, quatro, volta um e faz um pontinho. Vamos subir novamente. Um, dois, três, quatro, volta um. Um, e agora a gente faz dois pontinhos. Um, e dois. Sobe de novo. Um, dois, três, quatro, volta um. Um, dois, três, quatro, volta um. E vamos fazer um pontinho aqui em cima. Agora, vamos descer. Desce quatro, volta um, faz um pontinho. Desce quatro, volta um e faz dois pontinhos. Um, dois, três, quatro, volta um, faz um pontinho. Desce, um, dois, três, quatro, volta um, coloca a agulha aqui e sai no pontinho igual ao do início. Tá? Então, ele fica, olha, ele fica assim. Nada mais é do que este motivo aqui, esse último motivo ao contrário. Tá? Então, a gente reflete esse motivo aqui. Esse último que a gente fez, a gente reflete ele pra cá. Agora, a gente tá no canto. Então, a mesma coisa. A gente não vai fazer esse motivo aqui. Vamos fazer um canto diferente. Vamos lá? Estou no canto número um, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente sobe. Um, dois, três, quatro, volta um. E faz um pontinho. Sobe mais uma vez. Igual aqui. Um, dois, três, quatro, volta um. E aqui, a gente vai fazer dois pontinhos. Um. Dois. Vamos subir mais uma vez. Um, dois, três, quatro, volta um. E vamos fazer um pontinho. Certo? No canto número um, como que a gente faz a nossa virada? Então, agora, é o momento da gente virar. No canto número um, a gente passa a traminha por cima, depois por baixo, sai nesse furinho aqui e sobe. Então, o que a gente fez aqui? Passou a traminha por cima, por baixo e saiu no próximo furinho. Agora, a gente vai virar. Pra virar, é só... Pegar aqui esse próximo furinho em linha reta aqui. Isso, o nosso canto já está feito. Agora, a gente vira o nosso bordado. Um, dois, três, quatro, volta um. E faz dois pontinhos. Um. Dois. Vamos descer novamente. Um, dois, três, quatro, volta um e faz um pontinho. Agora, a gente chega aqui no bordado anterior. Desce um, dois, três, quatro. O quarto furinho tá aqui. E a gente volta um e pega o furinho ali. Faz esse trechinho igual no início. E agora, a gente sobe e segue bordando. Faz aquele último motivo ou ao contrário, né? Espelha ele. Um, dois, três, quatro. Volta um, faz dois aqui. Ó, aqui temos dois, então, a gente faz dois aqui também. Sobe. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz um aqui. Um, dois, três, quatro. Volta um. E faz um aqui. Um, dois, três, quatro. Faz um pontinho. Desce de novo. Um, dois, três, quatro. Aqui faz dois pontinhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz um pontinho. E desce de novo. Um, dois, três, quatro. Volta um. Pega no mesmo furinho da última carreira. Certo, pessoal? Olha só como fica fofo esse canto. Fica muito lindo. Tá? Então, o canto, olha. Pra vocês entenderem um pouco. É a mesma coisa que esse daqui. Nesse daqui, nesse motivo de baixo, a gente fez um a mais aqui em cima. Tá? Quando chegou no canto, a gente não fez. A gente passou reto. Como a gente tá espelhando, então, nesse motivo aqui, a gente fez um. A gente fez um a mais aqui. Quando a gente sobe, a gente não faz esse motivo aqui em cima. A gente faz ele nessa linha aqui, ó. Tirando esse motivo de cima. Tá? Aí, você faz a viradinha conforme o seu canto aqui. Se você tá no canto número um igual eu, você vira como eu virei. Tá? Daí, depois aqui, é só continuar fazendo esse motivo espelhado. Olha só. Fica lindo esse bordado. Tá bom? Vou fazer quando chegar no canto número dois. Eu volto pra mostrar pra vocês. Tudo bem? Vamos fazer, então. Bom, cheguei aqui, então, no canto número dois. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui, você desce. Faz dois pontinhos aqui. Dois. Um, dois, três, quatro, desce. Faz um pontinho. E aqui, pega igual. Agora, aqui, vai vir o canto. Então, você vai subir. Um, dois, três, quatro. Volta um. Vai fazer um pontinho. Sobe quatro. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz dois pontinhos. Sobe de novo. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz um pontinho aqui. E daí, a gente vai fazer o canto. Pra fazer o canto, a gente tem que analisar o canto anterior. Então, nessa carreira aqui, na número dois, no canto número dois, a gente passa a linha e já vira. A gente não passa ela por baixo e sai na próxima. A gente passa ela e já vira. Então, aqui, ó, eu volto e viro e coloco aqui. Então, ó, você passa ela e já vira. Aí, você faz um pontinho aqui. Agora, a gente vira o etamine. Desce. Um, dois, três, quatro. Volta um. E... Novamente, desce. Um, dois, três, quatro. Volta um. Aqui, a gente já faz dois. Faz dois aqui. Um, dois. Tá? Agora, sim. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz um pontinho. Desce. Encontra com esse daqui. E sobe. Daí, começa a fazer o motivo que a gente vem fazendo. E... Aqui, faz dois. E assim por diante. Tá? Tem uma sujeirinha aqui, mas a hora que eu lavar, ela vai sair. Certo, pessoal? Olha só. Olha como está ficando. Trabalho todo. Tá bom? Vamos fazer esse canto aqui também. Esse lado, né? O canto número três, ele é igual ao número um. A viradinha aqui, ele é igual ao número um. E o quatro é igual ao número dois. Tá? Não tem segredo. Então, eu vou fazer a volta toda. E a gente volta pra próxima carreira. Bom, agora, nós vamos começar a próxima carreira. Então, você sai aqui com a linha. Nesse segundo furinho. Vamos fazer os pontinhos intercalando. Vamos subir. Quatro. Volta um. Exatamente o que a gente fez no motivo de baixo, nós vamos fazer no motivo de cima. Tá? Aqui, volta. Faz quatro, volta um. Aqui em cima, nós vamos pegar duas traminhas. Vamos fazer dois pontinhos. Um. Dois. Vamos descer. Vamos fazer um pontinho. Desce mais uma vez. Aqui, a gente faz dois pontinhos. Um. E... Dois. Lembrando que os pontinhos são esses risquinhos aqui. Desce bem no cantinho. E aqui, a gente faz... Dois pontinhos também. Vamos subir. E... Vamos subir. Esse motivo. Ele é exatamente igual a esse daqui, olha. Só que ele é... De ponta cabeça, né? Então, temos essa primeira linha. Você vai seguir a segunda. Essa segunda linha aqui. Começa aqui com dois pontinhos. Sobe, faz um. Sobe, faz dois. E sobe, faz dois. Exatamente igual aqui. Começa com dois. Sobe, faz dois. Sobe, faz dois. E aqui, faz... É... Sobe, faz um. E aqui, sobe, faz dois. Tá? Lembrando que ele está invertido. Certo? Então, tudo que a gente fez nesse motivo aqui embaixo... Nós vamos fazer nesse daqui, nesse novo aqui. Então, essa carreira vai ser assim. A próxima carreira, eu vou pegar essa cor de linha... E fazer esses dois motivos. Esse e esse. Certo? Vamos fazer, então. Então, agora, esse canto é tranquilo também, tá? É só seguir... O que a gente já fez. Então, aqui você faz... Dois. Sobe, quatro. Volta um. Faz um pontinho aqui... Faz um pontinho aqui... E vira. Como é o canto número um... Então, a gente vira aqui em cima. Pode ver que não tem mais furinho pra virar, pra continuar, né? Então, a gente vira aqui em cima. Então, aqui a gente já virou. Agora, vira o tecido... E continua... Bordando. Um, dois, três, quatro. Desce um. Um, dois, três, quatro. Aqui faz dois. Só seguir o que tá embaixo. Na primeira carreira, né? Nessa carreirinha aqui tem dois. Então, em cima faz dois. Aqui desce... A gente vai fazer dois também. Um. 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 E dois. Agora, a gente sobe. Faz dois também. Um. 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 Faz um aqui. Um. E lá em cima, a gente vai fazer dois pontinhos, tá? Ó. Dois. E daí, começa a descer. E aí, faz o motivo, tá bom? Vamos fazer. Bom, agora, essa terceira carreira, a gente volta com essa cor do meio. Vamos fazer duas carreiras com essa cor. Então, você começa aqui no meio. Faz um pontinho. Não, isso aqui não é daqui, isso aqui é lá do outro canto. Tá? Sobe aqui. E vamos fazer dois pontinhos aqui. Ó, esse daqui é o mesmo que esse. Sobe. Vamos fazer um pontinho aqui. E sobe mais uma vez. Aqui, vamos fazer todos os pontinhos até chegar na hora de descer. Que são três pontinhos. Um. Dois. Dois. E três. Vamos descer. Fazer um pontinho. Desce novamente. Faz dois pontinhos. Desce aqui. E faz um pontinho aqui. Agora, sobe. E continua fazendo esse motivo. Tá certo? Então, ele vai ficando assim. Igualzinho esse aqui. E vem aqui, desce, desce. Pega três aqui. Sobe, sobe. Tá? Vamos fazer, então, na volta toda. Pronto. Já finalizei essa primeira carreira nesse azul médio. Agora, vamos fazer a segunda carreira. No azul médio. Então, aqui no meio, você pega todas as traminhas. Passa reto aqui. Agora, a gente sobe. Vamos fazer um pontinho. E vamos subir novamente. E fazer aqui em cima. Os pontinhos. Acho que são quatro pontinhos. Vamos ver. Dois. Três. Quatro pontinhos. Desce. Faz um pontinho. Desce novamente. Aqui, a gente vai fazer. Vamos ver. Um. Três. Três. Dois. Três. E quatro também. Então, é quatro embaixo. Um no meio. E quatro em cima. Então, essa carreira é rapidinha. Certo? Vamos fazer, então. Olha como vai ficando. Depois, temos esses dois azul escuro ainda. Tá? Vamos fazer, então. A volta toda. Bom, agora, eu vou começar a fazer aquelas duas carreiras nessa cor mais escura. Então, aqui, no meio desse motivo, nós vamos fazer igual essa aqui. Três pontinhos. E vamos descer, subir, no caso, né? Igual a segunda carreira que a gente fez. Então, pega aqui os pontinhos, intercalando sempre com o de baixo. Sobe. Faz um pontinho aqui em cima, no meio, né? Sobe aqui. E vamos fazer cinco pontinhos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Desce. Quatro. Volta um. Faz um pontinho. Desce quatro. Volta um. Faz três pontinhos. E lá em cima, a gente faz cinco. Tá? Esse é um bordado bem bonito, né, gente? Ele é bem... Ele é demorado, mas ele fica tão lindo na toalha. Eu fico imaginando, assim, fazer colorido. Quero ver. O trabalho de vocês, hein? Me mandem fotos que eu quero ver. Tá? Olha só, então. É assim que nós vamos fazer essa carreira. Tá? Tá? A volta toda. Olha o canto. Como está ficando. Normal, tá? Vem e faz acompanhando sempre o primeiro motivo. A primeira carreirinha. Acertou a primeira, não erra mais. Tá bom? Vamos fazer, então, essa carreira. Agora, vamos pra última carreira desse motivo aqui. Que seria essa aqui, primeira. Tá? Então, aqui no meio, a gente pega as traminhas. Sempre deixando um pedaço lá embaixo pro arremate. Olha o verso. Deixando um pedaço pro arremate. Aí, sobe. Faz um pontinho. Sobe novamente. E aqui, a gente faz seis pontinhos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, seis. Aqui em cima, seis. Depois, desce. Quatro, volta um. Faz um pontinho. Desce novamente. E aqui, a gente vai fazer dois pontinhos. Tá? Que é a primeira carreira aqui. Igualzinha essa aqui. Dois, um e seis. Certo, pessoal? Vamos fazer, então, essa carreira. Olha só o canto. Tá fácil? Tá? Pra gente terminar esse motivo. Depois, só falta essas três aqui, que a gente vai fazer aqui em cima. Essas três. Daí, finaliza a toalha. Tá bom? Vamos fazer, então. Olha só, pessoal, como é que a gente tá até agora. Então, agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Esses três, essas três camadas. Nós vamos fazer aqui em cima. Então, você entra com a linha mais clara. em qualquer furinho dessa parte, intercalando com a de baixo. Então, você deixa um pedaço de linha embaixo, pra gente fazer o remate. E onde passou a linha escura, a gente passa intercalando. Não... Os pontinhos, eles não se encontram, né? Olha. Aqui tá em branco, e aqui tá com pontinho. Então, nessa carreira, eles não se encontram. Sempre intercalando. Aqui em cima, você vai fazer todos os pontinhos. Quando chegar ali no meio, a gente vai fazer... Vai subir e vai fazer um pontinho. Já vou mostrar. Olha, bem aqui no meio. No meio desse motivo aqui. Aí, nós vamos subir, tá? Um, dois, três, quatro. Volta um. E faz um pontinho aqui. Um, dois, três, quatro. Volta um. E continua fazendo os pontinhos, até chegar no próximo ovão. Então, pode reparar que esse pontinho aqui, ó. Se você pegar essa carreira, ele tá bem aqui no meio. Desses dois azuis. Tá? Então, vamos... Caminhando aqui... Até chegar no próximo... Vãozinho. Nós vamos fazer... Três carreiras, uma de cada cor. E esta é a primeira. E esta é a primeira. Chegando aqui, você faz mais um. Quase no meio. Faz mais um. E daí, sim, sobe... E faz esse motivo lá em cima. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz um pontinho. Desce. Um, dois, três, quatro. Volta um. E faz todas as traminhas até o próximo motivo. As traminhas aqui serão uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontinhos entre um motivo levantado e outro. Tá? Vamos fazer. Quando chegar ali no canto, eu volto pra mostrar pra vocês como fazer o canto nessa parte. Olha, então, ó. Vim caminhando. Todo espaço, você faz um pra cima. Nesse último aqui, a gente faz também... Sobe quatro. Um, dois, três, quatro. Volta um. Faz um pontinho aqui em cima. Agora, a gente desce. E faz nove também e vira, tá? A gente tá fazendo nove aqui embaixo, né? Então, a gente desce. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. E nove. Como é o canto número um, a gente faz o pontinho, passa por baixo e vira aqui, tá? Aqui, nós vamos fazer nove de novo, até chegar no outro espaço lá pra fazer o motivo pra cima. Então, toda essa parte aqui do canto, ela vai ficar retinha. Tá? Olha aqui. Nove também. E a virada é simples, né? Porque, como a gente tá fazendo uma carreirinha em cima da outra, né? Sem espaço. Aí, aqui não tem dúvida na hora de virar. Porque você não deixa nenhum espaço. E aqui, faz um, dois, três, quatro, volta um. E faz um aqui. Desce quatro, volta um. E continua. Tá? Então, o canto, olha que fácil. Vamos fazer, então, a volta toda. Bom, agora, essa penúltima carreira, a gente passa no meio aqui todas as treminhas. Com a cor média. Sobe. E aqui em cima, vamos fazer dois pontinhos. Desce. Desce. E pega todas as treminhas aqui. No meio, entre os motivos. Exatamente. Como nós fizemos aqui. Nessa, nesse motivo aqui. Tá? Super simples. Vamos fazer, então, essa carreira. A volta toda. Que daí, a gente já volta pra última carreira. Tá bom? Vamos fazer, então. Bom, agora, pra nossa última carreira, eu peguei a cor mais escura. Aqui no meio, a gente pega todas as treminhas entre um motivo e outro. Chegando aqui, nós vamos fazer esse motivo aqui em cima, tá? Então, a gente sobe. Faz um pontinho aqui. Sobe. Um, dois, três, quatro. Volta um. E faz um pontinho aqui em cima. Desce. Desce. Desce novamente, pega aqui no meio todas as treminhas. Então, ele fica assim. Exatamente igual a esta parte aqui. Tá? Olha que lindo, gente. Olha o canto. Retinho. Essa parte aqui, né? Esses três. Retinho. Tá? Vamos fazer, então, essa carreira pra finalizarmos essa maravilhosa toalha. Olha, pessoal. Nós estamos assim com o nosso bordado. Eu já ia finalizar. Mas, eu vi no gráfico que tem mais um pedacinho, tá? Então, eu vou fazer. Aí, vocês fiquem bem à vontade pra vocês fazerem ou não. Então, eu já tirei umas fotos com ele assim, com essa toalha assim. Eu vou deixar aqui na sequência. E depois, eu tiro umas fotos com o nosso próximo motivo. E aí, vocês analisam qual vocês acham mais bonito. Beleza? Vamos fazer, então... O que nós vamos fazer? Essas três camadinhas aqui, nós vamos fazer aqui em cima, tá? Começando pelo azul mais claro. Bom, então, pra fazer o próximo motivo, nós vamos pular 13 furinhos a partir desse motivo aqui do meio. Desse pontinho do meio. Nós temos sete pontinhos aqui, a partir desse aqui do meio. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Esse pontinho, vou contar 13 furinhos pra cima, ó. Começo a contar aqui. Nesse furinho. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. No décimo quarto, é que eu vou começar a bordar. Deixa eu arrumar aqui direito. Olha só. Vamos fazer de novo aqui pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze livres. No 14, nós vamos começar a bordar. Então, você marca aqui o 14, vem com a linha lá de baixo, e entra nele. Faz um pontinho. Perceba que esse pontinho aqui tá na mesma direção desse. Igualzinho, tá? Aí, você vai subir. Um, dois, três, quatro, volta um. E aqui, você faz um pontinho. Mais uma vez, sobe. Um, dois, três, quatro, volta um. E aqui, nós vamos fazer, deixa eu contar aqui. Sete pontinhos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Nesse sétimo, a gente vai começar a descer. Então, desce. Um, dois, três, quatro, volta um. Faz um pontinho. Desce mais uma vez. Um, dois, três, quatro, volta um. Faz um pontinho aqui. E sobe. Quatro, volta um. Faz um pontinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Sobe novamente. Quatro. Volta um. E vamos fazer sete pontinhos. Tá? Olha. Ele fica, então, bem no meio. Bem. Aqui, ó. No meio desse sete aqui. Esse aqui também. Vou fazer até o canto ali. E volto pra mostrar pra vocês como faz o canto. Então, você vai fazer até aqui. Tá? Aí, depois a gente vira reto aqui o canto. Certo? Vou fazer, então, mais esses dois motivos. E já volto pra mostrar pra vocês o canto. Bom, então, a gente começou aqui. Você pode começar onde você quiser, tá? Eu que comecei aqui. Aí, eu fiz esses três. E agora, eu vou fazer a viradinha. Pra fazer o canto, eu olho aqui, olha. Esse canto anterior. Então, eu passo por baixo. E faço na próxima carreira. Esse é o meu canto. Nessa parte do bordado. Então, aqui é a mesma coisa, olha. Eu passei por baixo. Fiz um pontinho. Passei por cima. Depois, por baixo. E agora, eu vou fazer aqui um pontinho também. Aí, eu já desço. Um, dois, três, quatro. Volto a um. E faz um pontinho. Um, dois, três, quatro. Volta a um. Faz um pontinho. Você pode virar também o bordado. E daí, já começa a fazer essa parte. Como ficou grande. Tá? Então, é um pontinho só que você faz ali na hora de virar. Tá? E aí, continua fazendo o bordado. Prestando atenção que esse aqui tem que tá bem no meio desse aqui. Do sete aqui, dessa linha mais escura. Beleza? Aí, agora, sobe. Um, dois, três, quatro. Volta a um. E continua. Sobe novamente. Um, dois, três, quatro. Volta a um. E aqui, a gente faz sete. Fiz errado, tá vendo, pessoal? Fiz uma a mais. Aqui, não. Não tem essa parte aqui em cima, não. Só aqui mesmo, ó. Faz aqui o sete. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, cinco. Um, dois, seis. E sete. Aí, desce e faz o motivo. Tá? Olha só o canto. Tudo bem? Vamos fazer, então, a volta toda. Agora, já fiz a primeira parte, né? Com essa cor clarinha. Vamos fazer, agora, a segunda carreira com a cor média. Segunda carreira igual essa daqui, só que ao contrário. Então, você pega todas as traminhas em qualquer parte do seu motivo, intercalando com as carreiras de baixo. Desce quatro, volta um. Aqui, nós vamos fazer dois pontinhos. Um. Dois. Sobe. Quatro, volta um. E... Vamos pegar todas as traminhas, todos os furinhos. Até chegar no próximo motivo. Mais um aqui. Desce. Quatro, volta um. Faz dois... Pontinhos. Aqui dentro. Sobe. Quatro, volta um. E continua. E assim por diante, tá? O canto, não tem segredo. A gente já fez o primeiro, que é sempre o modelo, né? Então, a gente fez um pontinho aqui no primeiro e um aqui. Então, agora, é só repetir. Tá? Vamos fazer, então, pessoal. Agora, assim, a nossa última carreira. Aí, eu peguei a cor mais escura. E vou fazer esse motivo curtinho. Entre as traminhas, entre os motivos, você pega todos os furinhos. E aqui, a gente desce quatro, volta um. E faz um pontinho aqui no meio. Somente isso. Sobe. E continua pegando todos os furinhos, tá? Desce lá pra trás e sobe. Olha só. Igual aqui, né? Essa parte azul clara é essa parte azul escura que nós estamos fazendo. E aí, assim, a gente finaliza essa toalha. Esse motivo bem grande e gostoso de bordar. Você pode fazer, se você quiser, maior, mais comprido. Eu fiz quadrada, mas você pode fazer retangular. É só aumentar uma lateral, né? Aí, você faz uma toalha retangular. Se você quiser fazer uma quadrada maior, é só aumentar também os motivos no meio, né? E o canto, sempre você faz da mesma maneira, tá? Tanto faz quadrada ou retangular, o canto você faz da mesma maneira. Certo? Facinho, né? Olha só, vai ficando assim. E aqui, a gente vem, faz o cantinho também. E finaliza. Tá bom? Vamos fazer, então, essa volta toda. Essa volta é curtinha. E a gente já acaba... Essa toalha muito, muito trabalhada. Muito linda. Tá bom? Olha, pessoal, que linda que ficou finalizada. Olha, só falta o acabamento no crochê, né? Ou numa rendinha. Aqui, eu dobrei duas vezes e costurei. Passei uma costura, a máquina, pra não desfiar até eu decidir o que eu vou fazer. Dobrei meio centímetro, mais ou menos. Então, sobrou esse pedacinho aqui. Se você quiser deixar uma borda maior, você corta maior o tecido no início, tá? O verso dele, olha só, que lindo. Aqui estão os arremates. E olha só, o verso. Temos verso, né? Por ser esse ponto. Mas, ele fica um trabalho muito limpo no verso. Tá? Olha o cantinho. Eu adoro o canto assim, trabalhado. Todo trabalhado. Eu acho que fica lindo. Olha só. Todos eles. Lindo, né? Então, me contem nos comentários o que vocês acharam. Que cor vocês vão fazer. Tá bom? Compartilhem também o vídeo. Dá um like no meu canal. Se inscreve. Me segue no Instagram. Arroba Simone Rosa Atelier. Valeu, gente. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL